Cheia de manias, toda zingosa, menina bonita, sabe que é gostosa? Com esse seu gente faz o que quer de mim, domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer, eu quero te deixar você, não quer? Não quer? Então me ajuda a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajuda a segurar, essa barra quer gostar de você Minha noite no meu quarto Ela vai subir Passo passos na escada Vejo a porta abrir Uma banjo cor de carne Um lençol azul Curtindo as de seda No seu corpo nu Menino é veneno O mundo é pequeno demais pra nós E toda cama que eu durmo Só dá vontade Só dá vontade Só dá vontade Que mulher ruim Jogou umas coisas fora Dizem que isso A casa é minha Você que vai embora Já pra sair da sua mãe Deixa o meu colchão Ela é prorante De pentealhão E a capinha do mundo Mas a banho era tanta Que eu nem De pentealhão E a lua Diminui A toita Tá me beijando a hora Dizem que sem você Que eu não quero viver mais não Me diz Deus O que que eu vou fazer agora Se me olhando desse seu dama Me deram a mão Meu filho aguentar Quem mandou você gostar Dessa mulher de padez Com brincade e perfeitura Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quanto eu não quero Tinha de padez Meu bem Você cresceu Meu namoro É minha bonita O que eu te faz? Cuide o canal aí Vai dar ponte